O Museu do Automóvel de Fortaleza esconde raridades que valem uma visita. A nossa repórter Camila Marcelo mostra essas obras de arte sobre rodas. Você sabia que existe o Museu do Automóvel em Fortaleza? Ele já tem 32 anos de fundação. Dia 3 de julho completa 33 anos. Aqui neste espaço cabem mais de 50 veículos. Este aqui é o mais antigo. É um Garden 1927. O Clube do Calhambete do Ceará, quando foi criado em Fortaleza, foi em 20 de abril de 1973. Os encontros eram ali no restaurante Miramar, na Praia de Iracema, na década de 70. Onde os sócios-fundadores frequentavam o clube. O José Azevedo Sobral, o Hélito Soares Silva, Ibe Carvalho, Rondal Popeu, Cláudio Martins, Brenna Albuquerque, Tibério Bula Marques e outros mais. Quando foi em 1981, o prefeito na época, Lúcio Alcântara, doou esse terreno para a gente. E aí foi feito esse galpão com dinheiro do setor privado. E realizamos esse sonho aqui. Essa sede é nossa hoje. E passou a chamar, a partir de 81, o Clube de Automóveis Antigos do Ceará. Onde hoje a gente se reúne todas as quartas-feiras e sábados. Conversamos, batemos papo com as famílias, esposas, filhos. E o cardápio, você já sabe, né? Conversar sobre carros antigos, sobre peças, sobre vendas, compras. E é isso aí que a gente faz. O Museu do Automóvel é uma família. Cada automóvel guarda uma história, uma curiosidade por baixo da carroceria. Como o carro que pertenceu a Getúlio Vargas. Esse carro aqui tem história, ele é bonito. É uma Cadillac Limousine, 1940, na época da guerra. E ele, na época, pertenceu ao presidente Getúlio Vargas, que depois doou para a Diocese de São Paulo. Mas, na frente, a Diocese de São Paulo, obviamente, precisando de dinheiro, mandou o carro para Leilão. E esse carro foi arrematado pelo colecionador cearense, onde até hoje ele está aqui no nosso acervo. E, ressaltando ele aqui dentro, eu queria lhe mostrar, ele é muito assediado para casamentos e 15 anos, eventos. Por ser muito espaçoso, né? Porque é muito espaçoso e você vê que é próprio para casamento. Onde o noivo e o pai da noiva conduz para a igreja. E é uma relíquia, viu? Esse carro, normalmente, ele é assediado por famílias tradicionais, aqui da sociedade cearense. É muito requisitado. E você já viu um autêntico carro funerário? Esse aqui são dois carros raros, a Ford, e pertencem a um colecionador do Ceará. E são funerárias. É uma coisa que a gente tem certo na vida, né? Mas, realmente, são lindos. O penas de... Muito raro essas penas, tá? Todo trabalhado, madeira trabalhada. Então, é lindo esses carros. E tem muitas histórias. Já houve até companheiros aqui, veteranos, olha, eu vou te enterrar. Quando tu morrer, eu vou te enterrar aqui, seu carro. Não sei o que, essas brincadeiras. Mas tem muitas histórias também de visitantes que dizem que tem seus parentes doentes. Doentes, olha, quando o meu parente falecer, eu quero não sei o que, enterrar ele aqui. Então, é muito interessante. É, chama a atenção. E são carros funerários. O museu não é para ser visitado uma vez na vida. Afinal, várias vezes ao ano, é feita uma mudança dos carros expostos no interior do local. Aqui no nosso clube de automóveis antigos do Ceará, nós temos no nosso acervo 55 veículos, embora, você está vendo aqui, que não tem mais lugar. E os colecionadores, que nós somos hoje aproximadamente 80 colecionadores. Tem galpões particulares, sítios. E eu acredito hoje que passe dos 600 veículos. E como é que funciona o rodízio aqui? De quanto em quanto tempo aparece um carro novo, outro é substituído ou mudado de lugar? Bem, a gente usa esse método para quebrar a monotomia, porque tem muitos companheiros aficionados por carros antigos. E aí eu fico fazendo o rodízio trimestralmente para poder sair um pouco da rotina, né? O museu é aberto de terça a domingo, das nove às cinco da tarde. E com o novo acesso da rua, desembargador Manuel Salles Andrade, ficou mais fácil chegar ao lugar. O clube de automóveis antigos do Ceará é aberto ao público, traga a sua família, suas crianças. E é maravilhoso. Venha ver as nossas relíquias, porque elas rodam um pouco. E o segredo está aqui dentro. Testamos o esportivo francês Peugeot RCZ. Embarque com a gente neste supercarro. Os franceses não são apenas bons na moda e em fazer perfumes. Seus carros esportivos deixam as pessoas de boca aberta nas ruas. É o caso do Peugeot RCZ que testamos. Seu motor 1.6 litro turbo tem uma pegada esportiva e sua potência fica em 165 cavalos. Bom para curtir, bom para acelerar. O cupê da Peugeot chega a velocidade máxima de 213 km por hora, mas nas ruas de Fortaleza fica difícil pisar fundo no acelerador. Por dentro, o RCZ impressiona pelo acabamento. Bancos em couro com costura aparente, painel envolvente e detalhes cromados vão conquistar o piloto, aliás, o condutor do carro. A posição de dirigir é baixa, como deve ser nos esportivos, mas a visibilidade é boa. Quem pensa que carro esportivo é feito só por italianos, alemães e americanos está muito enganado. Os franceses também capricham. Esse é o Peugeot RCZ. Ele tem um visual super agressivo e futurista, a começar pelo caimento desse teto com a área envidraçada enorme. E também a traseira, super agressiva, que vai chamar muita atenção do público que o vê nas ruas. O câmbio desse carro é automático sequencial, com seis velocidades. Em conjunto com o motor turbo, garante um bom desempenho. E a tocada esportiva que o sortudo comprador do carro tanto quer. O RCZ é o carro mais caro da marca francesa Peugeot. Ele custa R$ 152.680,00 e tem como rivais três alemães. O Audi TT, o BMW Z4 e a Mercedes-Benz SLK. Passa com a gente o programa. Mande e-mail para guiaautomotivo.com Siga nossa página no Facebook. Veja nosso site. E confira os programas anteriores em nosso canal do YouTube. E não se esqueça, todo sábado, 10h30 da manhã. Tchau! A gente se encontra na próxima curva. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.